Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio As Cancelos e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre qual é o segredo para ganhar dinheiro na internet que eles nunca te contam, que as pessoas nunca te contam, que você fica com aquela pulga na hora e fala poxa, mas cara, os caras não ensinam o que é, os caras não falam o que é, falta alguma coisa, falta alguma coisa, tá? E eu vou te mostrar agora o que é essa alguma coisa, mas antes disso, se você é novo aqui no canal, quer aprender como trabalhar em casa, como criar o seu negócio online do zero na internet, aproveita e já se inscreva aqui no canal, aqui embaixo, ative o sininho para ser notificado sem eu te postar novos vídeos aqui no canal. E se você já é um inscrito, ativa esse sininho, bendito sininho, para a gente entregar nossos vídeos aqui para a gente postar, ok? Então vamos lá, qual é o segredo que tem? Eu vou te falar esse segredo baseado na minha experiência, tá? Vou mostrar para você aqui os meus resultados, nesse mês, ó, na Hotmart, todos os dias eu faço venda na Hotmart, todos os cento dia eu faço venda para a Hotmart, isso que é a Hotmart, ela é, hoje eu foco bastante na Monetize, mas a Hotmart continua vendendo, não a Hotmart, mas sim os produtos que eu oferto lá, que estão na Hotmart, e esses aqui são meus resultados de hoje, desse mês, ainda na Monetize, tá? Só hoje foi R$348,00 mais na Monetize e mais as outras plataformas que eu trabalho também e geram receita, tá? Então baseado nisso daqui, nisso daqui, tá? Exatamente nesses valores aqui, aqui o bonitinho aqui é o Hotmart e Monetize junto, tá? Baseado nesses valores aqui, nessa estratégia que eu estou dizendo, qual é o segredo que eles não te contam, que as pessoas não te contam, que você fica pensando, elas não contam, elas não falam, ai meu Deus, tem falta algum segredo, ninguém me ensina, tá? E o segredo é que não existe segredo, não existe um segredo, e segredo é que você quer achar um segredo e acha que vai ser de uma forma fácil, que falta uma coisa para você ganhar dinheiro do nada, naquela forma desesperada, naquele formato preguiçoso, talvez, tá? Não existe segredo, tá? Existe é muito trabalho, tá? Obviamente, quando você viu aqui meus resultados, você talvez pensou, nossa, eu quero ganhar, assim, eu quero ganhar isso. Mas a verdade é que muitas pessoas que procuram esse segredo, elas querem ganhar esse valor, mas não estão dispostas a pagar o preço. Veio muitas noites sem dormir, muitas dores no braço, muitas dores nas costas, estudando para conseguir esses valores aqui que você viu e até mais, tá? Então, não existe segredo, existe trabalho, tá? Trabalho. Então, como é que essas pessoas, eu consigo, outros afiliados, conseguem ter resultado? Se você for no YouTube, principalmente, começar a ver a entrevista desses afiliados, ver a entrevista dos produtores, você vai ver que não existe nenhum segredo. Todos eles vão falar a mesma, praticamente a mesma coisa, tá? Praticamente a mesma coisa, que eles trabalharam muito, que eles estudaram muito, tá? E com foco e persistência na forma correta de trabalhar, tá? Ou seja, no modelo que você escolheu e trabalhar de forma correta. Porque tem assim, tem foco e tem persistência, mas você pode botar foco e ter persistência em algo errado, tá? Uma estratégia errada, uma estratégia fácil. Por exemplo, eu vou ter foco e persistência, vai gerar algumas comissões? Vai. Mas vamos botar, por exemplo, em grupos do Facebook, de marketing digital, de ganhar dinheiro. Vou focar nisso, tá? Vai dar resultado? Vai dar, mas é pra lixo de marketing digital, pra ganhar dinheiro da internet, Eu acho extremamente difícil você conseguir ter resultado. Então, ou seja, você tá colocando seu foco, sua persistência em algo que não dá resultado. Agora, pra outros nichos, em grupos do Facebook, eu acredito fielmente que dá resultado, certo? Mas eu tô usando o de marketing digital, de ganhar dinheiro com grupos de Facebook, porque ali tem um monte de gente querendo vender pra todo mundo, e ninguém quer comprar, só todo mundo quer vender. Então, ou seja, não vai dar resultado nenhum, tá? Ou se der, vai ser pequeno, tá? Então, voltando, você tem que ter foco e persistência em uma estratégia, ou um modelo de negócio que você escolher, que pode trazer resultado. Como é que você vai saber disso, tá? Você vê aí vários cursos que ensinam uma metodologia diferente. Vamos botar mini site, ou fiz CDS, ou trabalhar com blog, ou trabalhar com YouTube. Então, você vai encontrar casos de pessoas que estão tendo muito resultado em cada metodologia, tá? Então, o que você tem que fazer? Você tem que escolher uma metodologia que agrada você, tá? Por exemplo, eu gostei de ganhar, da forma que é possível ganhar dinheiro trabalhando com Face e CDS. Ok, você escolhe essa metodologia. Eu recomendo que você adquira, sim, um curso, tá? Que ensina você por quê, tá? Porque um curso vai diminuir o seu tempo. E hoje, tempo é a moeda mais valiosa. É o tempo que você quer. Talvez você queira ganhar dinheiro, mas por trás do dinheiro você quer tempo. Tempo. Tempo pra ficar com a sua família. Tempo pra você ir pra praia. Tempo pra você poder ir pro shopping. Tempo pra você poder jogar, sei lá, um videogame, terça-feira, às 10 horas da manhã, tá? Então, pra você ter esse tempo, você precisa ter dinheiro pra se manter e não precisar trabalhar pra alguém, certo? Então, é isso que você tá correndo atrás. Então, você quando compra um curso de alguém, você adquire o quê? Você vai encurtar a sua caminhada. Você vai ter passos dessa pessoa de forma que ela utiliza pra conseguir o resultado, tá? Não necessariamente você vai comprar um curso e vai ter resultado. Porque você precisa passar pela curva de aprendizado. Você precisa ser tão bom quanto essa pessoa. E isso leva um tempo. Mas, se você seguir com foco e persistência na metodologia que você escolheu, persistência e foco, e nessa metodologia que já não se mostrou que é válida, que pessoas têm resultado, que é uma metodologia válida, YouTube é uma metodologia válida, ou seja, pessoas ganham muito dinheiro através do YouTube, Minisite, site se mostrou uma metodologia válida, Então, você pega e foca nela, foca nela. Se você se adaptou e gostou, foca nela. Ok, Fábio, eu não gostei, aí você pode mudar. Muda, mas não, eu gostei dessa, mas eu vou prender um pouquinho de Face IDS. Não, mas eu gostei dessa, eu vou prender um pouquinho disso. Ah, mas não gostei. Então, aí você bagunça tudo, tá? Então, se encontre dentro do marketing digital, na metodologia que você mais se encontrou, conforme as suas condições, Muitas pessoas vêm assim, eu não tenho dinheiro para investir no Face IDS. Perfeito, vai para o YouTube, vai para o blog. Ah, mas eu não tenho tempo para escrever blog. Então, vai para o vídeo, vai para o YouTube. Ah, mas eu não gosto de fazer vídeo. Daí se exploda, porque daí se não... O não gostar não tem, você tem que escolher o que quer. Eu não gostava, no passado, de gravar vídeos. Hoje eu gosto, hoje eu prefiro, acho mil vezes mais simples do que criar um artigo. Então, eu escolhi o vídeo e eu estou focando em vídeo. Artigos eu também posto, mas hoje o meu foco é vídeos. Trazer o conteúdo para você em vídeo, tá? Então, nesse negócio de marketing digital, não tem muito... Eu não gosto de aparecer, eu não gosto disso, não gosto daquilo outro. Então, vai para o Face IDS, tá? Então, vamos lá. Escolha uma metodologia, tenha foco e tenha persistência. Eu tenho absoluta certeza que você vai ter resultados com 100% de garantia. Desde que você foque e tenha persistência e uma metodologia válida. E não desista. Não sei em quanto tempo você vai conseguir. Mas se você não desistir, você vai ter resultado. E você não precisa ter muito resultado para largar o seu emprego, tá? Se você focar em um ano, dois anos, provavelmente você está largando já o seu emprego, ok? Então, era isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Clica aqui embaixo. E se você ficou até o final desse vídeo, não esqueça de colocar a hashtag Eu fiquei até o final, tá? Eu quero saber quem é que ficou até o final desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Até mais!